Olha minha gente, a nossa equipe de reportagem voltou lá à rua Soldado Eduardo dos Santos, no bairro da Jatiuca. Gente, já faz um ano que tem uma obra lá da BRK e a rua tá interditada. O pessoal fica reclamando, os comerciantes, os moradores, o pessoal não tem mais nem paciência. A gente voltou lá então pra ouvir os prejuízos que as pessoas alegam. A Mônica Hermírio fez essa reportagem, vamos ver. Todo mundo sabe que coisa boa é você comemorar aniversário, né? Aniversário de casamento, aniversário dos filhos, aniversário dos amigos. Mas imagina só você comemorar aniversário de uma obra que a gente pensou que já tava pelo menos um ano, que o aniversário seria de um ano, mas os transtornos de quem mora aqui na rua Soldado Eduardo dos Santos, na Jatiuca, o transtorno já passa de um ano, já completou o aniversário, acho que já vai entrar no segundo ou no terceiro aniversário. Essa obra aqui, de acordo com os moradores, de acordo com a BRK, era pra ter terminado agora, no final de abril. No dia 30 era o prazo que eles estipularam pra que essa obra fosse finalizada, a rua fosse novamente pavimentada, porque essa obra é uma obra de saneamento. Vai trazer benefício? Vai, mas já se estende muito e os moradores já não aguentam mais. O seu Alberto tá aqui do meu lado, ele é comerciante, morador da área, tá tendo prejuízos por conta disso. Seu Alberto, esse prazo que era pra ter sido cumprido até o dia 30, já se estende e esse aniversário não é nem de um ano, né? Já faz muito tempo que essa obra tá aqui trazendo transtornos pra vocês, né? Na verdade, essa agora, ela vai fazer um ano agora, dia 27, essa. Mas há 13 anos que o governo do estado entrou dizendo que passava rápido, passaram um ano, depois a Casal, sucessivamente, em várias ocasiões, dando prejuízo pra todo mundo aqui da região. Quem tiver qualquer imóvel aqui, ele não tem valor nenhum por conta disso aí. O estado entrou dizendo que ia ficar pronto, passou pra Casal, a Casal, quando vinha fazer os reparos, dizia que agora resolve, que a gente vai resolver, e botava a culpa no estado. Aí hoje tem a BRK que coloca a culpa na Casal e diz também que vai resolver. Eles estão fazendo esses remendos aí, pode ser que dê certo, mas pode ser que não. Ninguém aqui tem essa esperança de terminou, acabou o problema. A gente já mostrou esse problema aqui com vocês por diversas vezes. E toda vez que a gente vem, tem um trecho novo que tá aberto, a rua tá cada vez mais interditada. Como é que os seus clientes conseguem chegar até o estabelecimento? Está tudo interditado por aqui. Ó, cliente chegando no estabelecimento, a gente teve uma queda no faturamento de mais de 80%. Aí o dinheiro que entra, eu consigo pagar o contador, o funcionário, e a minha família me ajuda com os pagamentos das contas, tipo colégio de menino, plano de saúde, supermercado, essas coisas. Porque eu consegui manter o emprego do meu funcionário. Só isso. Mas é difícil, né? É difícil não, é impossível. Se não fosse a família, eu já teria fechado. Como várias pessoas aqui já fecharam o comércio aqui. Isso aí é um descaso deles, eles ficam fazendo brincadeira. Inclusive, estive no Ministério Público e eles prometeram que no dia 30 estaria concluído, salvo houvesse uma coisa extraordinária. Choveu bastante, mas já não foi no mês de abril, foi agora. Inclusive, tá atrasada essa chuva, que já era pra estar chovendo há mais tempo. Ou seja, se chover por esses dias, eles estão prometendo pro dia 15, talvez nem no dia 15 eles terminem. Então, o prazo que eles tinham dado pra terminar dia 30, não conseguiram. O próximo prazo é até o dia 15 de maio? Foi a conversa que eles falaram hoje aqui. Que até o dia 15 estaria concluído, asfaltado e tudo mais. Só que eu não acredito não. Inclusive, o município ficou de fazer a drenagem aqui da região e eu acho que não fez não, porque quando choveu encheu tudo aqui. Do bairro da Jatiuca, Mônica Hermírio. Em nota, a BRK informou que as obras na Rua Soldado Eduardo dos Santos avançaram para a fase final no mês de abril, que passou agora. Porém, em razão das condições climáticas, houve a paralisação temporária das atividades e retrabalhos gerados pela chuva. O trabalho já foi retomado e equipes seguem trabalhando nos últimos, recuperando, né, pra liberar a via. Já a Seminfra informou que conta com um sistema de drenagem. No entanto, ele foi danificado durante uma obra de esgotamento sanitário, sendo o conserto de responsabilidade da concessionária de tratamento da região, de esgoto da região, que é a BRK. Ou seja, minha gente, resumindo, a BRK disse que a chuva atrapalhou o cronograma, que eles estão tendo retrabalho, e é isso. Quem tem que resolver essa situação, resumindo, é a própria BRK. Isso daí já tem um ano, como a Mônica acabou de dizer, né, a BRK já foi chamada, inclusive em audiência, na Câmara, pra se explicar por que dessa demora. Eles sempre falam vários motivos, mas, de fato, acho que falta uma força de trabalho maior, né, investir mais, porque o caos já está incalculável, o prejuízo que eles não têm como recuperar. Infelizmente, os moradores aí dessa rua, né.